Eu tava com muita saudadezinha de você, minha neguinha. Muita saudade, muita saudade, muita saudade, viu? Lindo, coisa gostosa, tia. Tão coisa gostosa. Gente, a minha GoPro tava guardada dentro dessa caixinha aqui, ó. Tem uma caixa de passagem da geladeira, gente. Pelo amor de Deus, eu ia doida. Tanto geladura. Gente, agora deixa eu contar outra coisa pra vocês. Dar um look na minha tornozeleira nova. Antes, deixa eu contar a história. Eu vim na feirinha pra comprar uma tornozeleira, porque eu amo tornozeleira. Eu não fico sem tornozeleira, mas aí a minha arrebentou e eu fui comprar uma. Aí, o que que aconteceu? O cara pegou e falou assim, 12 reais. Eu falei assim, faz por 10? Tem que chocar, né, gente? Aí ele falou assim, não, 12 reais. Eu falei, nossa, eu sempre compro por 10. Eu vou em outra lojinha procurar. E eu fui em outra lojinha. Aí na outra lojinha, era 10 reais também. Só que era 10 reais a de um fio e era 10 reais a de cinco fios. Aí eu falei, gente, cinco fios 10 reais, vou querer essa. Porque a gente é assim, né, gente? A gente fala assim, quanto mais melhor e mais barato que isso. Então, vamos. Comprei a tornozeleira de cinco fios. Gente, olha isso. Gente, meus amigos até me chamam de cigana. Olha isso. É muita corda, gente. Olha isso. Um, dois, três, quatro, cinco. Sei lá. Olha isso. Ela gosta de dinheiro, de andar de carro. Na balé, na night, na cita dos otários. Ela gosta de dinheiro, de modomia. Ela gosta de dinheiro, de modomia. Fazer compras no shopping, só acordar meio-dia. Adorei. 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 E eu não consigo mais tirar a roupa. Mas eu saí sem rir, mas esqueci. Que merda. Me ajuda. Se você gostou, você tira a frente. Ou pra trás, gente. O que vocês preferem? Se preferiram eu, você tira a frente e os dois. Tá bom? Vim. Vem, pode vir. Vem, vem. Vem, vem a cagada que você tá fazendo. Pó, viço. A única coisa que eu não paro de usar, né, gente? Tô viciada nesse meu tênis, gente. Pelo amor de Deus. Meu Deus, eu não tô querendo. Não, não, gente. Ela subiu na escada comigo e falou assim, mentira. Como assim? Galera, eu parei na loja e tô comprando esse tênis. Que é igualzinho vermelho, só que azul e com esse negócio marrom. E eu vou sair no shopping assim, com um pé vermelho e um azul. Duvidam? Gente do céu, gente. Mais um pé mesmo. Esse vermelho é meu e eu vou comprar esse azul e esse verde agora. Gente, olha que lindo esse verde. Olha que lindo esse azul. Meu Deus. Isso que eu tô aqui no shopping pra uma reunião. atrasada já. Estou parando pra comprar tênis. Bem, gente, eu vou fazer a enquete no Twitter e vocês votam lá. Se eu saio com um pé vermelho e o outro azul, ou vermelho e verde, ou verde e azul. Tá bom? Que beijo. Galera, eu preciso avisar. Com 2.5 prints, isso aqui ganhou de costas. E acho que ficou 1.500 hoje pra frente. 2.500. É isso aí, galera. Aqui no shopping eu vim ter uma reunião. Vi a Isabela, comprei um tênis de kaká. Agora estou indo para outra reunião e depois eu estou livre. Que cores de esmalte que parece vitamina de abacate, olha. Olha isso aqui. Ui, meu Deus. Ó, doida, baga-me. Casados como sempre mais? Chegamos! Cheguei! Êêêê! É aniversário desse meu amorzinho aqui, ó. Coisa linda! E assim, eu não trouxe o presente dele que é um taloninho, uai, você sabe? Porque ele ama dar brilho. Ha, ha, coisa linda! Adorei, 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 adorei. Coisa linda! Paralita de olho em nós, boa fase, pra eu viver pós, tumulto a tudo e de novo o passo vai. Só você, eu quero só você. Pra te dominar, vira tua cabeça, eu vou continuar te provocando. Que eu gosto assim. An, 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 an. Olha a nossa faxineira! Que coisa linda! Maravilha! 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 Amor, fica sozinha o dar pra Carol, ver se me entende por favor, eu tô do jeito que eu sou. Maravilha, ela é linda. Sabem que eu não sei dizer Não posso mobilizar Sabem que o Biel caprichou Se cuidar de novo demorou É só me chamar que eu já dou Pede mais que eu te dou Pedro, Paulo, Lucas, Felipe Errar mais de uma vez, cê tá ligado que é burrice Pede mais que eu te dou Sabem que o Biel caprichou Que que é isso, hein? Que que é isso, hein? Ô, mas só de verrei Sem calor Gata vem fazer amor Mansão da questão da cor São coisas que você aprende prestando atenção Olha pra mim que eu te convido pra mim Minha mansão tanto estrada Como Quero um beijo meu, toma Eu adoro ver você assim Você passa e todo mundo olha Quero roubar você pra mim Estamos abrindo aqui, gente O mar vermelho É lindo Dois bonés Ai, que estilo Nossa, que legal Nem vai cair Você sumiu Ô, seu porá agora, hein? Eu não sei O que é você? O que é isso? O mar, eu não sei Será que eu tenho pra mim? Eu acho